Você está no canal do Simpsons Gamer Simpsons Gamer Esse canal é bom demais Tem gameplays variadas E um apresentador do Bidemais Fala galera, beleza? Simpsons Gamer com vocês mais uma vez pessoal aqui no GTA V E nós vamos fazer uma missão aqui cara Uma das missões mais frenéticas que eu acho no GTA V Ela se chama Acabe com eles Olha só que legal que é essa missão galera Vamos lá Missão muito fácil de fazer Bem divertida Vamos lá Nossa, mas eu tinha aqui Filha da mãe Cadê meu carro? Não tem carro Cadê o carro? Cadê meu carro? As NPCs estão atropelando todo mundo agora Vamos lá, vamos acabar com eles Cara, muito legal Essa missão Vamos lá, a galera está vindo atrás aí Eita É ali, o negócio é ali A parada é aqui Cuidado tio Simpson Tem que matar aquele cara lá Tem que matar aquele cara lá Lá em cima Olha lá, já matamos ele Já matamos o cara Tem que matar um cara em cada lugar desse aí É mesmo, é? Matamos o cara Vamos matar os outros Passei direto Como você é burro cara Eu acho que esse aqui Estão em movimento Olha lá O cara já chegou lá O pessoal já chegou lá Tem que matar Tem que explodir esses carros aí E eles já foram na frente Para adiantar a missão Enquanto a gente matava aquele líder ali Você tem que matar um líder Em cada Em cada um desses lugares aí É mesmo, é? É bem divertido Essa missão Vamos ver se o pessoal conseguiu Só falta mais um lá Já deve estar chegando lá Para pegar ele Ah, ele vai matar ele Já chegou ali Vai explodir o carro Vamos ver se a gente consegue chegar A tempo ali Para vocês verem Ah, ele explodiu o carro Ele matou mais um Agora a gente tem que ir lá Para o Isso Vamos ali agora Matar É na fazenda A gente tem que matar Mais um líder lá A fazenda é essa aqui O líder fica ali atrás Olha lá o líder O líder é esse pontinho vermelho Que aparece no mapa aí galera Cuidado tio Simpson Vamos lá tentar matar ele Eu acho que matei ele Isso, matamos Não fui eu Mas matamos ele Matar o líder E vazar galera É só matar o líder É mesmo, é? Teve um que morreu ali Na missão A missão até que A missão é bom Porque o cara morre A missão não acaba O assalto Se um morrer Acaba Restaura tudo Agora aqui A parte mais frenética Da missão Vamos logo Vamos logo Tio Simpson Opa Sai na frente Seu barbeiro Ha 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 E é uma missão boa Para ganhar RP Porque você mata muita gente Se você quiser matar todo mundo Taca ali Taca ali pau Nesse carrinho Tio Simpson Ai cadê o pessoal Já chegou lá Vamos logo Tio Simpson A gente tem que ir lá Agora aqui É muita gente Nossa aqui é muita gente Caramba Cuidado Cuidado Tio Simpson Morreu todo mundo Só ficou eu Ou não Agora Agora vou ter que ficar esperto Aqui Não tem mais uma A gente vai ter que ir devagar Porque A gente vai ter que ir devagar Tem uma assalto aqui Caramba Ele está lá em cima Olha Nossa É muita gente Olha Tem uma aqui atrás Olha Deixa eu pegar um lanche aqui Porque eu fiz merda Não tem lanche Não estou acreditando Vou ter que colocar um colete Então Caramba Eu tenho que comprar lanche O problema é que tem um Tem um inimigo ali Olha Por isso Matei um lá O problema é o inimigo Que está ali atrás Ele está me acertando Olha Matei um lá O problema é que eu estou sem meu lanchinho Como que esse inimigo está me acertando Olha É que é lá que está me acertando Eu não posso morrer agora Eu não posso morrer agora Galera É mesmo é? Ah esse aí que é o Ele está lá dentro Olha Se fodeu Ah é Acho que é esse daqui Não Não é esse Nossa Ah já matou Já matou ele Tem que matar o último dele agora Se eu não morrer Se eu não tiver com escopeta Vou pegar o último Aí já acabou Já mataram ele Essa missão é bem da hora pessoal Para poder Ganhar um RP Dá para ganhar um dinheiro legal 14 mil A gente não ganhou mais RP Porque a gente Não matou muito Mas se ficar matando Dá bastante RP Por fora E é isso aí galera Se gostou Deixa um like no vídeo Não se esqueça de inscrever no canal Se você não for inscrito Beleza Valeu Até o próximo vídeo Fui Inscreva-se no canal E deixe o seu like Inscreva-se no canal E deixe o seu like